Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E Guedesana hoje teve atualização aí no jogo, então vou ler aqui para vocês as notas do patch da versão 7.01. Vamos lá. Espada Apostos. Use uma nova arma poderosíssima no Battle Royale e prepare a mira para matar a saudade de um rifle no Salve o Mundo. Lâmina do Infinito. Battle Royale. Arma branca mítica que causa bastante dano e destrói estruturas. Procure por ela no Pico Polar. Modo Criativo. Deixe sua imaginação fluir com o modo criativo no Fortnite. Ilhas disponíveis para todos os jogadores em 13 de dezembro. Battle Royale. Armas e itens. Lâmina do Infinito. Essa arma branca mítica pode ser encontrada no Pico Polar. O ataque principal é um tremendo corte de espada que causa bastante dano aos inimigos e destrói estruturas em um só golpe. 75 de dano a jogadores. Então pelo jeito vai ser apenas uma lâmina do infinito por partida e não vai ser um modo de jogo por tempo limitado. É um item no modo padrão pelo visto. O disparo alternativo faz o jogador saltar uma boa distância, destruindo objetos no caminho. Ao pousar, causa dano e lança ao ar os jogadores próximos. 25 de dano. O portador da espada também ganha algumas habilidades adicionais. Mais vida máxima e escudo. 200 de vida e 200 de escudo. Olha só, dobra praticamente a vida do personagem. Regeneração gradual de vida até ficar com vida máxima e escudo cheio. 1 ponto de vida por segundo. Nossa, mano, muito bom essa lâmina aí. 1 ganho imediato de vida ao eliminar o inimigo. 50 de vida. Então se você matar o inimigo, ganha 50 de vida instantaneamente. Mais velocidade de movimento. 130% meu amigo. O cara fica um flash com a espada. Mano do céu, só quero ver como é que vai ser essa espada aí no jogo. A primeira pessoa que consiga puxar a lâmina do infinito do pedestal ficará com vida e escudo cheios. Quem pegar a lâmina do infinito largará todos os itens do inventário, exceto materiais de construção. Se o portador da lâmina do infinito pegar um item que não seja um material de construção, ele largará a lâmina do infinito. Se o portador for nocauteado ou eliminado, ele largará a lâmina do infinito e só uma lâmina do infinito aparecerá a cada partida. Então acabou de responder o que eu falei antes, né? Jogabilidade. Tormenta X4, que é o avião. Os passageiros agora receberão dano quando o Tormenta for destruído. Acho bom, mano. Acho bom. Tava bem impotente, né? O aviãozinho, o pessoal era destruído e somente saia de asa delta, né? Correções de erro. Corrigimos um problema em que jogadores continuavam a correr mesmo depois de eliminados. Esse bug era chato, hein? Tomara que eles realmente corrigiram 100%. E corrigimos um problema em que os jogadores eram ejetados de veículos se perdessem o efeito pés de gelo. Vamos aqui para as mudanças, então, do modo criativo. Ilhas. O bairro. Nova quinta ilha para construir. Fornece o bloco exato que aparece no Battle Royale, onde sua criação poderia aparecer, mano. Gostei. Muito bom. O evento bairro, né? Onde você tem que construir uma cidade, um local novo, lá em Colinas Sobranasão, lá em Bobinas Traiçoeiras. Então agora eles colocaram uma quinta ilha, já com o tamanho exato para você construir aí a sua nova cidade para estar concorrendo aí nessa parada do bairro. Ilhas em destaque. Adicionamos quatro fendas de ilha em destaque. Alternaremos as ilhas em destaque ao longo do tempo, conforme formos colocando as criações da comunidade em destaque. Você poderá jogar mapas em destaque com regras definidas pelo criador. Além disso, poderá usar fendas em destaque para inserir códigos de outros criadores. Muito bom, mano. Você, pelo jeito, poderá jogar nas ilhas que estarão em destaque aí no jogo. Muito bacana isso aí, reconhecendo o esforço aí da comunidade. Sistema de códigos de ilha. Use códigos para carregar criações compartilhadas. Inicialmente, apenas membros selecionados da comunidade terão a habilidade de publicar códigos. Publique criações incríveis no Reddit, YouTube, Twitter ou jogue com elas no Twitch. E há uma chance de lhe fornecermos a habilidade de publicar sua criação. Expandiremos aos poucos jogadores que podem publicar ilhas conforme garantirmos que a infraestrutura se sustenta. Para usar um código, acesse uma fenda em destaque, selecione inserir código e siga as instruções. Então, pelo jeito, apenas certas pessoas terão o acesso de criar códigos aí das suas criações. Ou seja, eu vou lá, crio uma ilha, tenho o código da ilha e fornei isso aí para outros jogadores para estarem utilizando essa minha ilha criada, né? E pelo que ele falou aqui, somente depois de um tempo, acho que todo mundo poderá ter os códigos aí sendo compartilhados. Jogabilidade. Novas configurações no menu Minha Ilha. Vida inicial agora pode ser definida como invencível. Isso impede que você receba dano na sua ilha. Dano de construção no jogo. Desabilita essa opção para impedir que estruturas na ilha recebam dano no jogo. Não tem efeito em estruturas construídas por jogadores durante o jogo. Bloquear construção no jogo. Quando habilitada, jogadores não poderão usar. Ao parar o jogo, os jogadores agora voltam para onde estavam antes do jogo começar. E algumas correções de erro também. Ferramentas de criação e telefone. Adicionamos a opção Alinhar. Agora você pode habilitar e desabilitar a opção Alinhar ao mover objetos. Alterne o alinhamento usando o V, segure, ao usar o computador ou o botão direcional para a esquerda, segure, ao usar controles. Com o alinhamento desabilitado, objetos podem atravessar outros objetos livremente, mas não podem ser movidos para baixo do terreno. Ajustar a grade. Ajustar agora utiliza configurações individuais melhores para cada objeto. Isso permite que objetos se alinhem melhor à grade do mundo do Fortnite. Renomeamos texto de ajuda de determinadas opções para torná-los mais claros. Pegar agora é cortar. Ao segurar algo, copiar agora é colar. Agora as configurações do seu telefone são salvas quando você se move entre ilhas. Ressurge ou joga nas ilhas. Veículos não podem ser mais excluídos enquanto estiverem sendo usados por jogadores. Adicionamos efeitos sonoros ao alternar opções no telefone. Voar. Agora você pode alternar para voar se a sua asa delta estiver instalada ao tocar duas vezes do botão pular. Segure o botão pular e agora fará com que seu personagem voe consistentemente para cima, mesmo ao usar um teclado. Melhoramos as animações de voo, especialmente ao usar itens ou interagir com o mundo. Equipes. Jogadores agora serão colocados na mesma equipe e canal de voz ao entrarem em um servidor. Jogadores que entrarem em uma sessão em andamento agora sempre serão adicionados à equipe 1. Jogadores agora são distribuídos igualmente entre ressurgimentos de equipe disponíveis sempre que possível. Jogadores da mesma equipe agora verão identificadores de equipe durante um jogo. E removemos opções refundantes das plataformas de surgimento da equipe. Estruturas pré-fabricadas. Seis novas estruturas pré-fabricadas da cidade da sorte. Percurso de obstáculos. A galeria Percurso de Obstáculos foi separada em quatro galerias de estruturas pré-fabricadas. Pisos, paredes, telhados e escadas e partes. Adicionamos novos objetos à galerias partes. Não deixe de conferir. Galeria Indestrutível. Essa galeria contém objetos que não podem ser destruídos por armas. Adicionamos novos objetos e quadrados de construção indestrutíveis a essa galeria de estruturas pré-fabricadas. Atualizamos algumas outras estruturas pré-fabricadas com novos quadrados de construção e objetos. Dispositivos. Novo gerador de itens. Largue itens nesse dispositivo para que ele gere um item de cada vez nos jogos. Novo. Placa de ponto de controle de jogador. Passe pelo ponto de controle durante um jogo e você restrugirá nele na primeira vez se morrer. O dispositivo restrugimento do jogador agora pode ser personalizado para restrugir apenas jogadores em uma equipe de um determinado número. O número da equipe é exibido na placa, a menos que haja um jogo em andamento. O dispositivo restrugimento do jogador agora pode ser definido como um início de ilha em vez de um início de jogo. Essa função pode ser usada para determinar o local onde jogadores chegam ao visitar sua ilha quando não estão no modo jogar. Armas e itens. Apenas uma correção de erro. Corrigimos um problema que impedia empilhar granadas fortaleza portátil no modo criativo. Interface social. Adicionamos uma nova janela de diálogo de tutorial para informar usuários sobre mudanças nas permissões da ilha quando outros jogadores entrar na sessão. Jogadores não podem mais entrar na sessão em andamento quando o seu grupo estiver definindo como privado. E também algumas correções de erro, mudança no desempenho e para o pessoal que joga nos dispositivos móveis. Adicionamos um novo botão que alterna alinhar no telefone e adicionamos mais estados a determinados botões criativos para que as ações sejam mais claras. Então muitas mudanças aqui ocorreram no modo criativo. Já que ele foi lançado nessa temporada, na verdade semana passada. Então eles estão ainda modificando muitas coisas, por isso ainda veremos muitas mudanças no modo criativo. E no modo Battle Royale chegou basicamente a nova lâmina do infinito. Que pelo jeito é meio que a manopla do infinito, tá ligado? Só que não é em um modo separado, é apenas nos modos padrões ainda também. Muito bacana. E lembrando que eu vou deixar o link das notas desse patch na descrição caso você queira ler tudo com calma, tudo certinho, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e está muito ansioso para usar a lâmina do infinito. Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo das novidades dessa atualização que rolou hoje aí no Fortnite. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! E aí E aí